Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal 1 mil por hora com Rodrigo Matar, hoje é quinta-feira dia de TBT, dia de recordar fatos marcantes do esporte a motor em duas ou quatro rodas no Brasil e no exterior. E nesse caso, nessa quinta-feira, a recordação remete a esse livro aqui que vai sair em breve em segunda reimpressão e aguardem Saudosas Pequenas, que ainda está à venda, mas para uma segunda reimpressão da segunda edição revista e atualizada. Agora, por falar em Saudosas Pequenas, por falar em Equipe Pequena, por falar em edição revista e atualizada, esse fato, por exemplo, já consta do primeiro livro, já consta da primeira edição e não tem nem por que ser mexido. Até porque aconteceu exatos 40 anos do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, por ocasião, claro, desse final de semana que temos Fórmula 1 em Silverstone. É bom a gente recordar um caos do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e esse vale muito a pena ser lembrado, porque completa 40 anos no próximo dia 18 de julho e remete a uma equipe que está aqui no livro e que na época, em 1982, ainda não fazia o barulho. Na verdade, fez muito barulho naquele final de semana da corrida de Brands Hatch. Eu me refiro a Toleman, uma equipe que começou como uma transportadora em Dagenham, num subúrbio de Nottingham, e em 1977 foram fundadas as bases da Toleman Motorsport Group, com o Ted Toleman, filho adotivo do fundador Edward Toleman, e Alex Hockridge. E aí, a equipe que começou na Fórmula 4 passou para a Fórmula 2 rapidamente, com o Red Dugal, no campeonato europeu, com o Marche BMV, 782, em 1979, quase que o Brian Hanton, correndo com o Marche, também com o Hout RT2 de Motorheart, foi campeão europeu. Foi uma disputa muito reída, em que o Mark Suhrer, da equipe oficial de fábrica da Marche, venceu, mas o Brian Hanton vendeu caro, e por conta de uma desclassificação polêmica, por conta de corte de pista em Enapergusso, uma pista localizada no cume de um vulcão extinto na Sicília, a Toleman perdeu a chance de ser campeã em 79. Em trementes, Alex Hockridge contrataram um engenheiro de 34 anos à época chamado Rory Birney, que era oriundo da Royale, e foi entregue ao Rory Birney a incumbência de fazer um chassi próprio de Fórmula 2 para bater a Hout e para bater a Marche. Olha, o tiro foi certeiro. A Toleman ganhou sete provas naquela temporada. Quatro com o Brian Hanton, uma com o Derek Warwick, uma com o Zeke Friedstor, e uma com o Rubio Rottengater. Quer dizer, fez mais de 50% do total de corridas. E desse total de 12 provas, a Marche venceu quatro provas, eram 13 etapas, acho, do Campeonato Europeu, 12 ou 13 etapas, mas a Marche venceu muito menos do que tinha vencido em 78 e 79. E a AGS, que era um construtor de fundo de quintal da França, ganhou as outras duas corridas com Richard Dalest em Poe e em Zandvoort. O Brian Hanton foi campeão da Fórmula 2 europeia, o Derek Warwick foi vice, a Toleman chegou a fazer 1, 2, 3, 4 numa corrida do Campeonato Europeu. E aí, o Alex Rockridge e o Ted Toleman resolveram dar o salto no escuro para a temporada de 81, fazer o primeiro Fórmula 1 da Toleman Motorsport Group. O Roy Birney, claro, foi incumbido do projeto. Muita gente pensou que a Toleman ia para um caminho alternativo, porque chegou-se a falar que a Lancia seria o fornecedor de motor para a 81, até porque ela tinha expertise com o motor turbo comprimido no antigo WEC, no Old Sports Car Championship, e também no WRC, no Mundial de Rally. Mas aí foi dada uma chance ao Brian Hart, que era um artesão muito hábil, e os motores 420R que ele preparava eram muito bons na Fórmula 2. Mas havia a dúvida de que esses motores talvez não fossem competitivos da Fórmula 1, como de fato não foram no primeiro momento, porque era um motor que só debitava 500 HP de potência e, sobretudo, o carro era muito pesado. O peso mínimo do TG181 era de 640 kg. E aí, depois de tantas dificuldades, a Toleman ainda conseguiria, naquele mesmo ano de 81, fazer a sua estreia em duas das três provas finais, com o Brian Henton no GP da Itália e com o Derek Warwick em Las Vegas. Para 82 saiu o Henton, entrou o Telfab no lugar, e aí o carro sofreu uma dieta, perdeu 50 kg de excesso de peso, o motor ganhou 60 cv e as coisas começaram a melhorar, mas não muito. O Warwick largou em Caelame, o carro não se classificou no Brasil, em Long Beach. Depois houve a polêmica corrida de San Marino, em que a Toleman andou. O Telfab chegou ao final, mas acabou desclassificado, ou não foi classificado porque não teve... Acho que foi isso, né? Ele não foi classificado por não ter completado o número de voltas exigido. Depois em Zolder, os dois carros alinharam, mas em Mônaco houve um desastre, logicamente a Toleman padecendo de falta de confiabilidade. E aí, para a perna Detroit e Montreal, o Alex Rockridge sugeriu que fosse feita uma pausa para uma reavaliação do desempenho da equipe. Subitamente, depois dessa pausa para reavaliação, a equipe começou a botar as manguinhas de fora. Em Zandvoort, a Toleman voltou, o Warwick conseguiu classificação e fez a volta mais rápida da corrida. Pois é, o carro quebrou cedo, mas havia um detalhe. A Toleman colocara pneus macios da Pirelli, que eram permitidos na época, e pouco combustível. Então, isso explica o fato de o Derek Warwick ter feito o giro mais rápido do GP da Holanda em Zandvoort. Mas nada, nada perto do que aconteceu na disputa do GP da Grã-Bretanha de 82, no circuito britânico de Brands Hatch. A Toleman classificou-se com os dois carros na oitava fila, o Fab se enroscou na largada com o René Arnoux para a 13, e o Warwick ganhou três posições, além dos três que bateram, com uma má largada do John Watson, o Keck Rosberg parado na formação do grid, e também uma má largada do Patrick També, provocada, logicamente, pelo embrólio, onde o Fab abandonou. Quer dizer, o Warwick passou a primeira volta em décimo, e foi escalando o pelotão, foi escalando o pelotão, foi escalando o pelotão. Àquela altura, alguns pilotos haviam abandonado, e o líder era o Lauda, com o Pirroni em segundo. E aí o espanto aconteceu. Na 25ª volta da corrida, o atrevimento daquela equipe foi tamanho que o Derek Warwick superou o Didier Pirroni. E aí vocês já viram, né? McLaren liderando em um carro de fundo de quintal em segundo com o piloto britânico, Brands Hatch veio abaixo. E o Derek Warwick conseguiu ficar na segunda posição por 15 voltas. Aí abriu a 41ª, puff! Quebrou o carro. Quebrou, entre aspas. Dizem que foi um problema de junta mecânica que afetou a performance do Toleman Hard Turbo TG-181C naquele dia. Mas, depois, a própria equipe admitiu e descobriu-se, e desconfiava-se que o carro estava fora do regulamento naquele dia. Ele estava abaixo do peso mínimo, o que configurou, logicamente, uma irregularidade. Se o Toleman termina aquela prova, fatalmente o Warwick seria desclassificado. Então, o abandono, inventado ou não, foi um subterfúgio para que o time britânico escapasse de perder os pontos do segundo lugar, que facilmente poderia ser conquistado, dado o ritmo que o Warwick imprimiu durante 15 voltas. Ele passou e sumiu do Didier Pirroni, que depois se instalou confortavelmente em segundo, e a Ferrari ainda viu o Patrick També numa corrida belíssima de recuperação ser terceiro, superando o Hélio de Angelis na última volta da prova. Abrams Hatch naquele dia, 18 de julho de 82. E a Toleman precisava angariar não só simpatia, como também apoio financeiro, porque a equipe perderam o patrocínio da CANDE, estava com o apoio de uma empresa chamada Cougar, e precisava financiamento para o seu projeto de 83, que efetivamente estreia no GP da Itália com o Derek Warwick, e sem patrocinadores. A Toleman tinha investido o que tinha e o que não tinha para fazer o carro novo. E por incrível que pareça, a CANDE volta para o Campeonato de 83, vem a Magiros, que fabricava carros para bombeiros, escadas para bombeiros também, caminhões, enfim, ônibus e tudo. E aí o Rory Birney desenha o TG 183B, que é aquele carro maravilhoso, onde ele, fugindo da questão do ground effect, que tinha sido banido, faz um carro completamente diferente, com dois aerofólios traseiros, emulando o Brabham BT46 na colocação dos radiadores de óleo, do motor Rato Turbo. Quer dizer, o Toleman era um carro inventivamente muito bom, e do TG 183, que estrearam em Monza em 82, porque era comum as equipes fazerem isso naquela época, sobrou só a estrutura monocoque do carro. O resto foi tudo novo, carroceria nova, fundo plano novo, o motor Rato não era novo também, mas a equipe depois começou a driblar as adversidades, a marcar os primeiros pontos, a sair do atoleiro, e o resto da história. Em 84, o Ayrton Senna fez o que fez com a equipe, fez três atuações magistrais, lá mesmo em Brands Hatch, em 84, no Storio e em Mônaco, fora outros desempenhos belíssimos do então estreante na Fórmula 1, e no fim de 85, a Toleman se transformava em Benetton. A Benetton já era patrocinadora em 85, e depois a Toleman se transformaria na equipe das Cores Unidas em 86. Vocês sabiam dessa história? Que Derek Warwick chegou a assombrar no Grande Prêmio da Inglaterra com um carro fora do regulamento? Pois é, a abóbora virou carruagem, e depois a carruagem virou abóbora. O A Mil Por Hora volta com o TBT na próxima quinta-feira. A gente se vê. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.